aqui o content está em Amumu Jungle ok basicamente eu sou um streamer de CS mas estou doente, logo tenho muita dificuldade a jogar CS hoje em dia temos aqui um invade, um trash vamos ver, olha a cena, viram? pronto como vocês veem, oh velho nunca tinha visto isto no stream do João S, exatamente aqui o content é diferente, como vocês já viram aqui o jogo está no hard, oh velho no hard é challenger, não, aqui é que é o verdadeiro hard, como vocês viram, certo? pronto, portanto, grande raid o timing é perfeito para vocês perceberem como é que nós estamos a lidar aqui com as artistas, certo? certo, pronto isto aqui é um content mais evoluído do que do João S, como vocês viram oh velho, espera aí, ganhar jogos assim é muito difícil, é quase impossível ok mas vocês vão ver que isto não é muito complicado, vai-te deitar João que essa merda nem sequer é boa para a tua saúde confia no que eu estou a dizer, mano, confia no que eu estou a dizer eu estou a dizer com o tilt é real, caralho elas estavam a nível 6, foi uma jogada de mestre no brander, ela só tinha que continuar a correr, eu estava atrás dela olha aí olha, cagou oh que é isto, caralho está cheia de mana, caralho uns cagou mais ou menos olha, com o caralho, olha-me para o que é isto, caralho, o que é essa merda, caralho ai, que santa maria, puto tens a ueva chegar à puta da lei mano, eu vou começar matou-se mais um coisa, né ai, oh neto, foda-se, caralho, pá foda-se, caralho, pá mano, eu fico maluco com este filho da puta, mano foda-se, meu parece um pino, caralho teve tanto tempo para se reposicionar e atacar a bola como deve ser, caralho é um bom cruzamento, a bola sai muito tensa mas porra, caralho meu dois passos, pá dois passos e está a atuar a bola 200%, pá foda-se que puta de pino, meu com o caralho, mano ai, caralhos, mafoa o que é isto, o que é que está a acontecer é pá, aí desisti disse mesmo, quando acabou o jogo, disse é pá, o Fernando Santos, se apeste as brincadeiras de mau gosto nunca mais me convoquem e o Fernando Santos, ah, não sei o que, não se vira as costas à equipa e não sei o que, não sei o que mais, foda-se isto alguma vez é uma equipa, caralho foda-se então mas esta merda é o quê? agora temos aqui é o da aprendizagem do futebol especial não pode ser, mano, isto é seleção então basei o Cristiano fez uma birra do caralho disse logo, ia, foda-se caralho, anda aqui a jogar com o Éder há não sei quanto tempo e agora tu jogas um jogo com o Liká e abandonas a seleção e ó, puta, há merdas que eu consigo fazer há merdas que eu não consigo fazer pá, pronto quem dá o que tem é mais não fora, vem olha o BS pá, corre o pó BS, caralho oh meu Deus pá foda-se, como é que me deixam morrer assim pá? quer quer não quer não é aquilo que vocês fazem é bater punhetas com o filho do Sérgio Conceição é bater punhetas não sei o quê ah, não sei quanto o ponta-de-lança do Benfica B é que é bom choc, 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 choc bater punhetas, fala mal do Darwin, fala mal não sei o quê e depois quando vocês vêm em outro clube com sucesso, com uma data de jovens, nem ligam é como se não fosse importante para o futebol meus, então não é importante para o futebol português, caralho tantos jovens, tantos portugueses jovens numa equipa daquelas quem é que me diz? sai, sai, janela bomba fora, bomba fora oh, que caralho, pá deixem-me ouvir, por favor, pá boa placa, deixem-me ouvir, mano vocês estão mortos a fazer relatos, mano eu não ouço um passo de um gajo a correr no túnel vocês não se calam, meu ele não marcou perceba a indignação dos jogadores e do treinador a quente e o caralho mas a cena da comunicação nas redes sociais e o caralho, um vexame e o caralho e não sei o quê uma pressão em cima do árbitro e não sei o que mais mano, a mim parece-me de uma uma falta de nível não percebo, não entendo